Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garças dão meia volta E senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim Da minha terra despedida Aparentaia Eu entrei No Mato Grosso Dei terras paraguaia Lá tinha a revolução Enfrentei forte batalha A tua saudade porta Como o aço de navaia O coração Fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Bonito, João A tua saudade corta Como o aço de navaia O coração Fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Que até a vista se atrapalha Que até a vista se atrapalha